Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Fala pra mim aí se você gosta de pepino. Deixa nos comentários se você gosta. Eu adoro pepino, gente. Além de ser muito gostoso, ser uma ótima pedida aí como salada, também pode melhorar algumas questões de saúde que talvez você desconheça. Bom, controla diabetes. Os diabéticos devem consumir pepino com regularidade de preferência todos os dias. E até pra você que tem pai, mãe com diabetes também, pra você consumir, já que nós, filhos aí de diabéticos, e eu digo nós porque minha mãe tem diabetes também, temos sim que estar aí comendo alimentos que possam prevenir a diabetes na gente também, né? O pepino, gente, ele contém fibras de baixo índice glicêmico, de uma forma que ela é capaz de aumentar bem lentamente o açúcar no sangue. E além disso, contém também a curcubita, que estimula a liberação do hormônio insulina, regulando o nível de glicose no organismo e ajudando até mesmo a prevenir e a controlar a diabetes. Agora, talvez uma coisa que você não saiba é que o pepino também tem a capacidade de aliviar a prisão de ventre. O pepino contém boas quantidades de água e ajuda aí a suavizar e aumentar o tamanho das fezes, fazendo com que você pare de sofrer na hora de ir ao banheiro, sem contar que o pepino tem a capacidade de desintoxicar o seu organismo. A gente acaba consumindo aí, ao longo dos dias, muitos alimentos que acabam intoxicando o nosso organismo, de forma que deixam o nosso corpo inflamado. Então, se você quer desintoxicar, deixar o seu organismo mais limpinho, você deve sim consumir todos os dias o pepino. Devido à presença de potássio, água e antioxidantes, o pepino ajuda a promover a desintoxicação do corpo e a diminuir a reteição de líquidos, eliminando o excesso de sódio e as toxinas do corpo através da urina. Também tem a capacidade de desinflamar a pele, sendo muito bom para quem tem aí espinhas. Colocar um pouco de pepino em cima da região pode ajudar a desinflamar. Sem contar que se você tem pressão alta, o pepino vai te ajudar com certeza, já que tem boas quantidades de água, magnésio e potássio, o que ajuda a reduzir a pressão alta, já que promove a eliminação do excesso de sódio através da urina e aumenta o relaxamento das artérias, prevenindo a hipertensão arterial. Bom, a melhor forma de consumir aí o pepino é na sua forma natural, em saladas. Mas, se você está com a pressão alta, o ideal é que você faça o suco do pepino e tome, para que assim possa agir mais rápido na sua corrente sanguínea as propriedades, tá bom? Gente, esqueci de falar, mantém também a saúde do coração e ainda pode prevenir o câncer. Olha que maravilha! Vou ficando por aqui. Beijinho para vocês e tchau, tchau!